Vamos com estreia agora aqui no Balanço Geral Blumenau. A nossa cidade se enche de alegria e recebe milhares de visitantes nesse mês de outubro. É momento de fortalecer o turismo, colocar em prática ações planejadas durante todo o ano e receber de braços abertos aqueles que chegam aqui para vivenciar o que Blumenau e a região oferecem. A partir de hoje, a nossa série Turismo na Oktoberfest, nós vamos dar um passeio pela maior festa alemã das Américas, mas também pela estrutura de turismo e lazer que vão muito além do Parque Vila Germânica. E na primeira reportagem, a Vanessa Moutini vai mostrar que o visitante pode ter diferentes experiências na rede hoteleira da cidade. O som da Oktoberfest Blumenau a gente já conhece, ecoa nos pavilhões. Mas a cerca de 20 quilômetros da Vila Germânica fica uma outra relíquia da cidade, a natureza. A região da Nova Rússia encanta pelos recantos naturais. E aqui, o visitante sabe que pode unir festa e contemplação do meio ambiente. A gente já está acostumado, às vezes, quando viaja, a ficar em hotel, na cidade, prédio, elevador, que é tudo muito comum lá para o Mato Grosso, né? E a gente fala, e quando eu vi nas fotos, eu falei, não, quero ficar aqui. Aí a gente veio andando já pela estrada e já vi que isso é algo bem diferente da nossa experiência. Nesta pousada, cerca de 20 pessoas conseguem se hospedar ao mesmo tempo em seis chalés como este. Vêm pessoas de todos os lugares, de outros estados, da Alemanha, de outros países. E se a festa traz este público a mais, também é hora de mostrar agora os diferenciais de cada lugar. A escolha do lugar foi a esposa que escolheu, né? Pela internet, né? E queria escolher um lugar mais calmo, porque nós íamos passar a noite lá no Oktoberfest, né? Que é agitação, barulho de carro, depois que sair, ficar no hotel com barulho de carro, não é legal. Então, vamos procurar um lugar para bem, para descansar, mais tranquilo, né? Recarregar as energias, né? Esta pousada aposta no aconchego e nas belezas naturais. Tem rio, trilhas ecológicas, acolhe os hóspedes em chalés com lareira, decoração rústica e também aceita pets. Oferece como atrativo uma paisagem que pode ser admirada o ano todo. A pessoa vem por conta da Oktoberfest, mas acaba voltando porque gosta da pousada, né? Do lugar tranquilo. Inclusive, teve pessoas que se hospedaram aqui com a gente e já estão planejando a gente trazer a família já para cá, para poder curtir um pouquinho mais a natureza. A gente tem trilhas também no meio da mata, então, trazer crianças, as crianças para curtir um pouquinho o rio, tomar um banhozinho de rio no verão, é legal. Outubro ainda é o melhor mês de ocupação nos hotéis, mas o município trabalha cada vez mais para investir em atrações e novos espaços de lazer. Em 2021, a Secretaria de Turismo de Blumenau chegou a divulgar, pela primeira vez, uma matriz de hotelaria, com o panorama atual da oferta hoteleira da cidade. Dados do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, de Blumenau e região, revelam que nesta Oktoberfest 2022, a ocupação é de, em média, 85% durante os fins de semana da festa e de cerca de 60% de segunda a sexta-feira. Neste hotel boutique, bem na área central, o hóspede é recebido com a cerveja oficial da Oktoberfest. Os elementos da tradição alemã enfeitam os ambientes que já são luxuosamente decorados. Um dos diferenciais aqui é a personalização para cada hóspede. Quando ele entra na suíte, encontra mimos que o fazem entrar no clima dos mais variados temas. Aqui, como a pauta é Oktoberfest, eu ganhei cupcake inspirado no traje típico alemão, de uma frida, com direito a flores e tudo. Hotel boutique é, por quê? Porque ele é personalizado, porque ele tem um menor número de quartos, então você consegue personalizar o atendimento de cada hóspede, ele sendo único, né? Porque você não vai chegar num hotel, receber uma senha de Wi-Fi e só vai ver a pessoa no final da estada. Aqui não, aqui a gente pensa em todos os momentos da jornada de cada cliente. E é um cliente que busca isso, ele busca um momento mais privativo, mais confortável, com alta gastronomia, tudo isso no mesmo lugar. O hotel boutique fica a apenas 3 quilômetros da Vila Germânica. Neste ano, ganhou o prêmio de terceiro melhor hotel de luxo do Brasil e o quarto da América Latina. Aqui, a experiência de luxo está por toda parte. O restaurante, que é aberto para o público em geral, ganhou um menu de Oktoberfest neste mês. Os sabores clássicos da culinária alemã em pratos de alta gastronomia. Como, por exemplo, o croquete de Eisbain, né? Que a gente pega o tradicional joelho, cozinha ele com métodos de baixa temperatura, que são modernos, e transforma ele numa croqueta. O mesmo aconteceu com o tradicional pato. Ao invés de servir ele de uma forma tradicional, a gente também trouxe cerveja por elemento do prato, para valorizar, e também as cervejarias da região. E também transformou o tradicional purê de batata numa brincadeirinha ali com mil folhas, que a gente conhece aí das padarias e tudo mais. O mesmo aconteceu com a Floresta Negra, que é aquele bolo famosíssimo alemão, aquele da cereja e do chantilly, né? Aqui a gente transformou isso num mousse, num bombom de chocolate com cereja, na verdade, né? É isso mesmo. A hora que você come, você tem toda a lembrança daquela fatia de bolo que você comia na padaria, ou na casa da avó, ou na casa da mãe. Se lá em 1960 a cultura germânica e suas potencialidades já demonstravam ser um diferencial para atrair os turistas, a Oktoberfest, a partir de 1984, consolidou esse esforço do município, empresariado e do povo blumenauense para fortalecer o turismo. E hoje, a festa é de todos. Acho que a cidade vai ficar cada vez mais cosmopolita e vai ter turismo para tudo que é gosto, como tem turismo para todo gosto na Oktoberfest, né? Tem hotel de tudo quanto é jeito, tem comida de tudo quanto é jeito, tem bebida de tudo quanto é jeito. Então, acho que Blumenau está se tornando, tanto na Oktober quanto fora da Oktober, uma cidade que tem turismo para todo gosto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto